Eles levam alegria e mudam a rotina no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. A presença deles é mágica, alegra e transforma momentos difíceis. Eles levam luz e esperança para crianças, familiares e equipes de saúde. Eles são os Agentes do Riso, que vamos conhecer no programa de hoje. O Corredor do Hospital vira palco para eles. 14 atores integram os Agentes do Riso, que há 13 anos desenvolvem este trabalho no Hospital Infantil da capital de Santa Catarina. Acompanhamos uma dupla de palhaças, a Greta e a Esmeralda, durante a visitação nos ambulatórios do hospital. Quando elas chegam, logo atraem olhares, encantamentos e sorrisos. O espetáculo surpresa inclui muita interação, música e encenações, com direito a usar o microfone da nossa equipe e, de improviso, criar uma fala que chama a atenção de todos. Vamos inventar uma juntos? Vamos. Para colorir o ambiente, precisa de... Risadas. Risadas! Ah, e vou fazer o seguinte, a gente conta até três e começa a rir. Vamos tentar? Vamos. Vocês conseguem? Consegue? Eu acho meio... Consigo. Eu acho meio difícil, Esmeralda. Vamos tentar? Vai, tu conta para nós, tá? Um, dois, três. Risadas! Eduardo curtiu o show inesperado e sentiu que a espera pela consulta ficou melhor. É legal por causa que diverte as pessoas e também faz as pessoas para o que está fazendo para ficar precisando de atenção nelas. Eu acho bem divertido nesse período de espera aqui entre uma consulta e outra, passa o tempo assim, mais alegre, divertido, é legal, interage com as crianças, bem legal. A presença dos agentes do riso quebra a rotina do ambiente hospitalar, promove a conexão com o riso, com a alegria e com a descontração. Isso auxilia a conectar com aspectos que ficam esquecidos durante a hospitalização. Foi muito surpreendente para a gente elas aparecerem aqui, né? Vão para a alegria das crianças, né? E ela vai ver a Barbie. Fala aí, Barbie. Sou a Barbie Girl. E agora? E quem mais que você dançou? Eu cantei da borboletinha. E elas são espetaculares, né? Uhum. Foi legal? Foi. Como é que você cantou da borboletinha? Canta para mim. Tá. Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Elas são muito engraçadas. O que você gostou mais, assim? Delas dançando. Eu acho que é muito divertido. É bom também para as crianças, né? Se divertir. O máximo que eu estava desdivido era eu. Ou elas chegaram fazendo palhaçada. Olha! É muito divertido, cara. E eu já gosto de ir. Toda quarta-feira é assim. Três duplas traçam seus roteiros e vão em busca do olho no olho. Sempre com alegria e com muito preparo para diversas situações. Os agentes do Riso sempre trabalham em dupla e visitam vários setores do hospital. Como é que são elaborados esses roteiros, assim, essas visitas? Bom, a gente chega aqui no hospital, então, com o abraço da psicologia, do setor de psicologia, durante muito tempo foi com a pedagogia, hoje em dia a gente tem esse abraço da psicologia. E aí, esse setor junto com o setor de controle de infecções, assim, que faz todo o olhar, né, para o hospital, eles pensam junto com a gente um roteiro de sequência de unidades. Então, nós temos hoje três roteiros, ou sejam, três duplas, que toda quarta-feira vai para o hospital e cada dupla fica responsável por um roteiro específico. Daí você acompanhou com a gente o roteiro dois hoje, que é o roteiro que visita um pouco os ambulatórios, pega um pouco a parte externa, né, dos atendimentos mais pontuais do dia. E agora a gente segue, então, para dentro da unidade, para ir para a parte de internação mesmo. E aí, assim, a gente vai se dividindo. Então, são sempre seis palhaços em três duplas. E vocês elaboram algum roteiro previamente? Ou tem, eu vi que tem muito improviso, mas também tem um roteiro antes, ensaio, como é que é? Bom, a gente, o projeto tem 13 anos, então, desde o começo a gente recebe uma formação continuada. E a gente tem essa prática de formação continuada que a gente entende que a arte não é o mais importante, né? A cena, o teatro, a palhaçaria não é o mais importante, não é o que chega à frente. Porque dentro de uma unidade, se alguma coisa tem que sair, quem vai sair é você. Em qualquer momento, quem vai sair é você. Então, nesse sentido, a gente gosta de dizer que está aqui para tratar do que está bem, tratar do que está bom. Porque toda unidade, ela vem para tratar da dor, vem tratar a doença, né? E aí a gente chega, então, para tratar do que está bem. Nessa proposta, quando eu entro num quarto, eu não consigo entrar com uma cena pronta, com algo pronto. Eu tenho que entrar e olhar aquele ambiente e dizer, bom, o que eu vou levantar aqui? O que tem para eu levantar aqui? Vai muito da percepção, da sensibilidade de vocês. Exatamente. E por isso também os nossos treinamentos, então, né? Porque é um atendimento altamente personalizado. Cada quarto é um quarto, cada encontro é um encontro. E aí, às vezes, nos ambulatórios, a gente consegue fazer um jogo ou outro mais estruturado. Mas, assim, a gente vai nos treinamentos colocando muita coisa no bolso. Ah, esse jogo é legal, essa dinâmica é legal, essa cena é legal. E aí, num quarto, eu quero levantar algo. Ah, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui vai casar bem aqui. Isso aqui, casa bem aqui. Ah, eu não tenho nada para cá, então eu levanto uma coisa nova. Então, tem sempre uma carta na manga. Exatamente. E aí, o nosso treinamento, ele é bem direcionado para isso, né? Tem esse aspecto que é técnico da palhaçaria, da técnica da palhaçaria. Tem um aspecto que é afetivo, porque é uma relação de afeto. De olhar e se deixar ser afetado. E afetar o outro, né? Nesse estado, assim, de um olho que brilha, de um coração que pulsa, né? De uma coisa que é contagiante. Imagino que seja uma troca fantástica. Porque vocês dão alegria, esse novo olhar, mas também recebem muita energia boa, né? A gente recebe muito. A gente recebe muito, assim, né? E aprende muito sobre a vida. Sobre estar vivo, né? Sobre luta, sobre resistência, sobre enfrentamentos. A gente aprende muito sobre isso também, né? E, ao mesmo tempo, sobre celebrar, diante de tudo, né? Das intempéries, assim, que nos surgem. É uma grande escola. E é uma escola artística também, né? No sentido de que a gente aprende muito como palhaços e palhaços. Já que entra lá, sem saber o que vai acontecer, né? Então, o jogo nunca tá ganho. Então, assim, é sempre um jogo de conquista, né? É uma permissão. Uma das premissas do projeto é que a gente não entra num quarto sem a permissão da criança. Então, assim, não adianta a mãe dizer, ah, vem, vem, vem. Não, se a criança não me quer, eu não entro. Existe essa cautela. Porque tudo aqui é obrigatório. Tudo é obrigatório, né? E o palhaço, a palhaça, essa visita, ela não é uma obrigação. Ela é um respiro. Então, ela não pode chegar como obrigação, né? Então, a gente entra muito nesse... E aí, é claro, você vai entendendo como conquistar essa permissão, né? Porque, às vezes, deve ter uma permissão meio reticente. É, reticente. Teve uma vez que eu fui, acho que com a Greta até, inclusive, a gente foi numa unidade. E aí, as enfermeiras falaram assim, ó, eu duvido que vocês consigam entrar naquele quarto. Era um quarto. Desafio. Desafio. Eu duvido. Daí, elas só deram o perfil pra nós, porque isso é uma outra premissa. Antes de... Quando a gente chega numa unidade, a gente sempre vai no balcão de enfermagem pra entender o panorama da unidade. Saber o que a gente pode, o que não pode fazer, aquilo tudo. Então, ela falou, aquele quarto eu duvido que vocês consigam entrar. Daí, a gente, nossa, a gente já entendeu. Não dá pra chegar chegando, né? Aí, tava eu e a Greta, a gente começou a falar. Greta, tu acha que é aqui? Eu acho que é aqui. Não pode ser aqui. Então, a criança começou só ouvindo a nossa voz. Isso vai despertando uma... Tipo, duas pessoas que estão em dúvida de algum lugar. É, e aí tu vai numa voz meio brincante. Não era aqui. Não pode ser. Será? A gente tem que testar. Não sei. Vamos vendo. E aí, tu vai criando uma curiosidade na criança. E aí, de repente, a gente colocou um objeto nosso pra dentro do quarto. Ah, eu acho que é aqui. Olha só como é que tá acontecendo. Olha a energia. Só pode ser. Vamos dar uma olhadinha. E aí, depois que a gente colocou a máscara. Então, quando a gente colocou a máscara, a criança já nos queria, né? Ela já tava querendo. E aí, a gente entrou e as enfermeiras tudo olhando a gente. Tipo, uau, elas conseguiram. Conseguiram. Então, tem disso também, né? O Agentes do Riso é um dos projetos criado e desenvolvido pela Companhia Traço. Esse ano, a Companhia Traço e Cia está completando 23 anos de fundação. A Grace, que é a palhacinha Greta, tá desde o início. E aí, vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Eu entrei na universidade em 2002. Lá eu conheci a Débora, a Paula, o Ego. E a gente se juntou pra fazer teatro. Pesquisamos palhaçaria lá dentro. E desde 2003 a gente não se larga mais. Então, a Companhia foi crescendo. Todos os trabalhos dentro da Universidade da UDESC, a gente foi colocando dentro da Companhia. E olha o que que deu. Estamos até aqui hoje, trabalhando em hospital, em rua, em teatro. Tudo viajando, apresentando muito teatro, muito circo, muita palhaçaria. Quais são os principais projetos da Companhia hoje? A gente tem, assim, a gente fala que a gente tem três braços da Companhia. Três braços bem grandes. Vocês vão olhar a nossa logo? A nossa logo é um bracinho, assim, que ele abraça muita coisa. A gente tem os espetáculos de teatro, tanto infantil, como adulto, de rua, que a gente faz festivais. É convidado pra participar em outros estados. Ano passado, a gente fez o palco giratório, que é um projeto nacional do SESC, que a gente circulou o Brasil, levando um espetáculo nosso, provisoriamente, no Cantareno dos Amor. Então, a gente mantém esses espetáculos que alimentam a gente, né? Porque a gente tem vontade de estar na rua, apresentar, ver o público de várias formas. Com isso, a gente tem os Palhaços em Rebeldia, que é um projeto, que é uma organização internacional que leva palhaçaria e arte para os povos de luta. Então, a gente vai para os povos originários, o povo quilombola, o MST, foi para a Cisjordânia, foi para a Costa Rica, foi para a Espanha. Então, a gente vai sempre levando a palhaçaria como forma de luta. E o nosso terceiro braço, que é o Agentes do Riso, que a gente, desde 2011, entra no hospital levando muita palhaçaria e brinca nesse lugar. Quando você fala palhaçaria, qual que é a origem, como é que é esse estudo? Imagino que quanto mais se estuda, mais se descobrem também, né? Que é uma coisa muito ampla. Como é que a gente pode definir a palhaçaria? A palhaçaria, ela existe desde sempre. Lembra os bobos da corte? Eles estavam lá para relaxar o rei, a comunidade, para rir, porque eles riam, eles se aliviavam e conseguiam decidir coisas muito importantes. Aquela sensação de bem-estar, assim. Eles estavam na dúvida, eles estavam dizendo, eu não sei o que fazer com isso. Aquela, não sei o que fazer. Chamava o bobo. O bobo fazia alguma coisa, ria, criticava, fazia uma crítica brincante do que ele estava na dúvida, ele tomava a decisão e fazia. Então a gente brinca de que os palhaças e os palhaços, eles surgem para fazer a humildade rir, aliviar as tensões, relaxar, para soltar o ombro, assim, e ajudar a viver mais, a viver tranquilo, né? Enfim, relaxa bastante. E a palhaçaria em povos de luta, que você citou, como é que é isso na prática? A gente juntou junto com os palhaços em rebeldia, que leva arte, circo, palhaçaria, música, para dentro de um povos de luta. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai nos povos originários, né? Que a gente sabe que, né, com toda essa civilização, os povos foram se afastando de suas terras e muitos estão em luta agora para a homologação de suas terras, passando esse processo de luta. E muitas vezes a gente fica, eles ficam muito tempo nesse processo, briga aqui, discussão com cidades, comunidades, com o governo, então há um desgaste muito grande. Então a gente leva a nossa arte para brincar junto, reconhecer a luta, a gente faz vídeos, faz fotos, divulga, mas o momento grande da celebração é estar junto, poder rir e dar fôlego para eles continuarem nos seus processos de luta. E vocês, mais do que outras pessoas, sabem o poder desse riso coletivo, né? O que você acha? Qual o principal poder que você testemunha? Ai, gente, é tanta coisa! A pessoa que ria, a gente falou lá embaixo no ambulatório, ria e alivia, assim, a pessoa fica mais alto astral, a gente tem muitas tensões, tem um estudo muito importante que diz que a gente guarda um ar residual dentro do nosso corpo, e que só há duas maneiras, esse ar residual, ele traz doenças, ele traz tanto estresse, ansiedade, ou outras doenças físicas também, e que a gente só consegue eliminar esse ar residual com duas maneiras, ou chorando muito, ou rindo muito. A gente opta por rir muito, entendi, então vamos rir, vamos liberar esse ar residual para relaxar e brincar. Botar para fora! Botar para fora! Com dedicação e talento, os agentes do riso transformam vidas através do poder da alegria. Um exemplo que nos inspira a espalhar sorrisos e solidariedade, daquelas que colorem o ambiente com risadas e trazendo aquela dose de alegria que melhora tudo. Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. Eu acho que é o próximo programa. Eu acho que é isso. E aí Tchau, tchau.